Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o hábito que alguns bebês têm de, depois de mamar, colocar as mãos na boca. O que será que isso significa? Oi, meninas! Tudo bem? Mais um vídeo aqui, né, desse nosso período de quarentena, vídeos gravados de um jeitinho um pouco mais caseiros. O estúdio, né, de gravação, o cenário, ele é o cenário normal aqui do Macetes de Mãe, mas não todo produzidinho como eu faço normalmente, né? O cenário do quarto, do CAE, do jeito que ele é, puxei a cama pro lado e tô gravando aqui, aproveitando a luz da janela pra produzir conteúdo pra vocês, pra gente não deixar de produzir, né, aqui pro Macetes de Mãe. Pois bem, essa semana eu fiz uma enquete, né, aqui na comunidade do Macetes de Mãe e eu perguntei que conteúdos que vocês gostariam, né, de ver aqui em vídeos aqui do canal ou que respostas, né, que dúvidas vocês têm e gostariam de ouvir uma resposta, né, pra essa dúvida. E uma dúvida que surgiu foi da Edmara. Ela falou que a filha dela costuma, né, depois de mamar, ficar irritada e colocar a mão na boca. E aí ela perguntou o que que será que podia ser isso, pediu pra eu falar um pouquinho sobre isso. Aí eu fui dar uma olhadinha nos comentários, em cima do comentário dela, e outras mães também comentaram que passam pela mesma situação, que os bebês mamam e depois da mamada colocam a mão na boca. Algumas falaram que eles ficam irritados, outras não falaram nada sobre irritação, falaram só que colocam a mão na boca. Mas, gente, o que que significa afinal isso, né? Por que que é que o bebê mama, 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 e depois fica com a mão na boca, né? Por que que ele faz isso? Será que isso é fome? É um sinal de que ele não mamou o suficiente? O que que significa isso, né? É uma dúvida que as mães têm e, com certeza, né, deixa a gente seguro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse fato, pra vocês entenderem o que que é que pode estar acontecendo. Primeira coisa que eu acho importante, né, comentar aqui com vocês, é que tanto a Edmara quanto as outras pessoas que comentaram, né, nesse post que eu fiz na comunidade, elas falaram o seguinte, que os bebês tinham em torno de dois ou três meses. Então a Edmara falou, minha bebê é de dois ou três meses, depois que mama, leva a mão na boca, fica bastante irritada. E as outras pessoas comentaram, ah, a minha também tem essa idade e faz isso, a minha também tem essa idade e faz isso. Então a primeira coisa que é importante falar aqui, perceberam que é uma questão bem característica dessa idade, dois ou três meses? Quero saber, você aí em casa, por acaso tá com um filho nessa idade que tá fazendo isso? Comenta aqui, vamos ver se realmente isso costuma acontecer bastante por aí. Mas aí o que que acontece? Nessa idade, mais ou menos, de dois ou três meses, muitos bebês estão mamando e quando param de mamar, começam a colocar aquela mão desesperada na boca, mão inteira, dedo, vai de tudo que é jeito. Por que que isso pode estar acontecendo? Tem algumas explicações. Primeira delas é o seguinte, mais ou menos por dois ou três meses de idade, o bebê começa a descobrir o quê? As mãozinhas? E aí ele começa a descobrir, ele começa a ficar curioso. Como é que o bebê faz pra mexer, pra descobrir melhor as mãos? Pegando uma mão com a outra? Não, gente. Agora vem a segunda explicação. É também um período de fase oral. A fase oral do bebê, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal, tô deixando o card pra vocês clicar. Mas o que que acontece? Na fase oral do bebê que ela vai, desde que ele é recém-nascido, até mais ou menos quando ele tem dois anos de idade, o bebê, ele descobre, ele experimenta, ele sente o mundo pela boca. E não tanto pelas mãos ou pelos olhos. Então o que que pode estar acontecendo? Já que o bebê resolve experimentar o mundo pela boca. O que que está acontecendo nessa fase? Além de ele estar descobrindo as mãos, a fase oral também tá forte aí, né? É uma fase que ela se torna bem forte aos quatro meses. Então ali com dois, três meses o bebê já tá começando, né? Então junta essas duas coisas. Ele estar descobrindo as mãos, com a questão da fase oral que está se tornando mais forte, o que que ele vai fazer? Levar as mãos à boca. Então isso é uma atitude natural do bebê nessa idade. O que que é importante observar aqui? O bebê mama, começa a levar a mão na boca, mastiga e morde, passa a mão. Pode simplesmente, né, ser essa descoberta da mão, juntando com a questão da fase oral, o bebê acabou de mamar, né, estava com alguma coisa na boca. Então ele parou de mamar, ele segue ali com essa necessidade de sucção, ele leva a boca. Simplesmente pode ser isso, tudo normal, tudo tranquilo, tudo natural. Agora uma coisa que é importante vocês observarem. O bebê terminou de mamar, levou a mão à boca, tá ali, né, experimentando a mãozinha que ele tá descobrindo. Só que não é só isso. Ele tá levando essa mão à boca e ele está irritado. Você percebe que o bebê está visivelmente irritado. Não é simplesmente algo natural, né, da descoberta das mãos, da fase oral, ele tava mamando. Então ele sente, né, ele segue com aquela necessidade de sucção e daí ele leva naturalmente a mão à boca e tá tudo bem. Você sente que o bebê põe a mão na boca e está irritado. O que é importante observar? Se por um acaso, essa irritação dele não é sono. Porque o bebê, quando ele mama, justamente por causa desse estímulo, né, do sugar, justamente pelo se alimentar, né, ele vai ficando com a barriguinha cheia, ele começa a ficar mais cansadinho, mais relaxado, com mais vontade de dormir. E aí, se ele não conseguir dormir por algum motivo, porque a gente sabe que tem bebês que brigam pra dormir, né, inclusive bebês que choram pra dormir. Vou deixar um vídeo aqui no canal pra vocês assistirem e entenderem um pouco mais. Então o que acontece é isso? O bebê começa a brigar pra dormir e aí ele sente uma irritação. Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar se acalmar pela mãozinha, colocando a mãozinha na boca. Ele tá irritado com a mãozinha na boca tentando se acalmar, porque ele se acalma também pela sucção, porque ele tá na fase oral, como eu já falei. Então observa, tá levando a mão pra boca depois da mamada, só que está irritado, pode ser sono. Outro motivo dele levar a mão pra boca depois da mamada e estar irritado, né, enquanto leva a mão, é fome. Exatamente. Então o bebê mamou, não mamou o suficiente, segue com fome, ele começa a levar a mão irritado pra boca, pode ser sono ou pode ser fome também. Como descobrir se é fome? É muito importante acompanhar o desenvolvimento do bebê no pediatra. Então fazer as consultas, né, periódicas, pesar o bebê, ver se ele tá ganhando peso e questionar, né, a pessoa que vai poder dizer pra você se o seu bebê está se alimentando direito ou não é o pediatra, porque ele vai fazer essa avaliação do ganho de peso. Claro que você também observa nessas reações. Agora, se o seu bebê está se demonstrando irritado, né, levando a mão na boca e tá ganhando peso, tá gordinho, tá bem, provavelmente isso não é fome. Talvez seja algum outro desconforto com o sono. Ou simplesmente, né, pode ser essa questão normal dele só estar levando a boca sem incômodo. Observe muito essa questão do incômodo. Tem ou não tem incômodo? Ele está ou não está irritado na hora que leva a mão pra boca? Porque isso faz a diferença. Se você tiver desconfiada de que... Primeiro teste é veja se é sono, ajude o seu bebê a dormir. Tem vários vídeos aqui no canal com dicas, né, que ajudam o bebê a dormir. Então você tenta ajudar seu bebê a dormir. Se você descobrir que não, não é sono, né, não é por isso que ele está irritado, observe essa questão do ganho de peso, converse com o seu pediatra, porque daí é importante você realmente ouvir a opinião de um médico. Mas esse vídeo, ele é mais mesmo pra tranquilizar todo mundo que está desesperada. Ai, por que que meu filho faz isso? Por que que a minha filha faz isso? Será que é fome? O que que será que é? Será que está com problema? Não, pode ser que não seja nada disso. Não é nenhum problema, não é fome. É algo natural da idade. Está descobrindo a mãozinha, está na fase oral. É normal o bebê querer se acalmar através da boca e aí ele não tem chupeta, ele não está mais no peito, ele vai naturalmente levar a mão pra boca. É normal. Se você continuar achando que tem alguma coisa estranha, se o bebê não se acalmar, aí conversa com o pediatra pra vocês tentarem descobrir juntos, né, o que que pode estar acontecendo e como resolver essa questão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Cada dia é um cenário diferente aqui no canal, porque eu vou tentando um lugar, vou tentando outro por causa do som, por causa da luz. E aí a gente vai se adaptando. O que importa é que a gente segue produzindo conteúdo, conteúdo pesquisado, conteúdo relevante, conteúdo verdadeiro, conteúdo autêntico. Aqui no Macetes, quem gosta do canal, vai, por favor, deixa um like aqui, comenta e dá seu apoio, que pra mim é importante saber que vocês estão gostando, inclusive do conteúdo que eu tô fazendo agora, durante o período da quarentena, com uma qualidade que não é a qualidade, né, maravilhosa, que normalmente eu tenho, que é gravado, editado, tudo bonitinho pro produtora. É uma qualidade mais simples, mas é feito com muito carinho. Deixa o seu comentário aí pra saber se vocês estão gostando também e se tá sendo útil, tá bom, gente? Beijo! Até mais!